Olá pessoal, aqui é o Vitor. E hoje eu vou falar do fim do Windows 7. Para quem não sabe, a Microsoft está cancelando o suporte ao Windows 7 a partir dessa semana de janeiro de 2020. Então se você tem o Windows 7 ainda, você pode estar passando por vários riscos. Eu vou falar desses riscos aqui, como é que você pode mitigar esses riscos, como é que você pode resolver esses problemas. Além disso, eu vou te dar umas dicas para você não usar a software pirata, até porque você pode estar acarretando no mesmo erro. Preste atenção nesse vídeo e se liga para você se dar bem na sua tecnologia da sua empresa. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, porque no nosso canal tem muito mais tecnologia para você. Lá eu te ensino a fazer muitas coisas legais, como gerenciar a sua empresa, tem planilha gratuita, tem software gratuito. Então você pode vasculhar o canal assim que acabar esse vídeo para você ter acesso a isso. Além disso, você pode entrar em contato com a gente direto pelo Instagram. Vou deixar aqui nas imagens o link do nosso Instagram para você poder seguir a gente por lá. Inclusive o meu pessoal, de repente eu até respondo você na hora, se você bater um papo comigo na hora certa. Mas tem a minha equipe também, o pessoal pode tirar suas dúvidas em tempo real ali, quando você mandar pelo Instagram. Eu vou começar falando de quando você não vai poder se livrar do Windows 7. Existem duas formas de você não conseguir se livrar dele. Uma é por software. Eu conheço algumas empresas que têm softwares exclusivos para o Windows 7. Então se você instalar um outro Windows ou um outro Linux, você vai acabar perdendo a funcionalidade daquele sistema. É muito comum, inclusive, você estar na própria Windows 7 e você atualizar o Windows e ele parar de funcionar um certo tipo de software. Isso acontece agora. Por exemplo, se você colocar o Windows 10, que é um software totalmente diferente do Windows 7, qualquer outro aplicativo interno dele pode parar de funcionar. Então essa é a primeira situação, se você tem softwares exclusivos para o Windows 7. Aqui na universidade do meu estado, eu já vi softwares lá que contam células, que fazem contagens de orgânicos. E inclusive os computadores que têm esses softwares instalados, esses aplicativos, nem tem internet. Que é para dificultar a atualização do Windows e para dificultar qualquer outro tipo de entrada de malwares, de outros vírus que possam estar acarretando naquele computador. A maioria das vezes, inclusive, você só consegue retirar dados do computador se você gravar um CD virgem. Então se você colocar qualquer outro tipo de coisa lá, você talvez não consiga tirar os dados do computador porque ele não está conectado em lugar nenhum. A segunda maneira que talvez você precise manter o Windows 7 é algum tipo de hardware. Eu conheço muitas impressoras que não funcionam no Windows 10. Então algumas impressoras da HP, da Epson, você vai tentar instalar o driver dela para o Windows 10 e você não vai conseguir fazer porque só funcionava até o Windows 7. Então são impressoras mais antigas. Se você tiver algum outro tipo de hardware ou trabalha em uma indústria maior que só funciona com o Windows 7, você vai ter esse tipo de problema também. Agora tirando isso, você consegue substituir o Windows 7 e utilizar os seus sistemas. Se você não tem nada parecido na sua empresa de software ou de hardware, você tem que substituir o Windows 7. Vou falar a partir de agora aqui alguns problemas que acarretam na sua empresa, caso você esteja utilizando ele ainda, já que a Microsoft vai tirar todo o suporte dele a partir de agora. Dizem que a próxima guerra vai ser uma guerra cibernética. Nos últimos anos a gente tem notado vários ataques a computadores, a pessoas físicas, pessoas jurídicas. É muito comum um ataque a um computador para roubar dados. Existe aquele negócio de você criptografar todos os dados, o dono do próprio dado não consegue mais acessar o dado e algum bandido, algum ladrão, pede uma, digamos assim, uma propina para poder liberar aqueles dados. Então você tem um sequestro de dados. É muito comum isso. Então se você tiver com o Windows desatualizado, você vai ficar mais suscetível a esse tipo de problema. Aqui da nossa experiência, eu já vi tudo acontecer por conta de o Windows vulnerável, principalmente por falta de atualização. Então eu já vi gente com a privacidade invadida, com tela printada, com webcam aberta. Eu já vi questão de gente com dados sequestrados. Eu já tive um problema uma vez aqui de um cliente que ele pagou um boleto, mas ele pagou com um boleto errado. Porque existia um malware, um vírus no computador dele que ficava trocando os boletos. Qualquer boleto que aparecia na tela dele lá, o sistema trocava pelo boleto do bandido. Então acontecia muito isso, o bandido ficava rico e o cliente achando que estava pagando a conta, na verdade ele não estava, porque teve o boleto trocado. O segundo problema, que é a carreta de você estar utilizando o Windows desatualizado, é quando você vai instalar um software novo. Quem nunca teve problema em atualizar o Java? O Java está o tempo todo dando problema para o pessoal aqui. Quando você emite uma nota eletrônica, no emissor gratuito, tem que instalar o Java. Até o meu próprio sisteminha, que eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser imprimir código de barra, você vai ter que também instalar o Java. Então, se você quiser atualizar, colocar softwares novos, você vai ter dificuldade se estiver com o Windows desatualizado. Às vezes eles não vão ter compatibilidade. Muitas vezes o software novo está utilizando uma biblioteca, está utilizando alguma coisa que tem no Windows novo, mas não tem no Windows 7 e já está desatualizado. Uma outra coisa que acontece é quando esses softwares trazem vulnerabilidade de fora. Às vezes o seu Windows está atualizado, ele está inclusive protegido de alguns vírus, mas o software nem sabe o que está trazendo vulnerabilidade, e se estiver num sistema mais moderno, você não teria esse problema. Então, você vai ter essa vulnerabilidade, vai abrir alguma porta, vai abrir algum tipo de brecha para algum intruso invadir o seu computador. Então, você pode ter esse tipo de problema também e nem sabe, porque como o Windows já está velho, já está antigo, ninguém mais dá suporte para ele. Então, você talvez nem tenha como resolver o problema. Por último, estar com o Windows antigo é que nem estar com o celular antigo. Bora pensar aqui no Android 2.0, nada mais funciona nele. Você vai querer instalar um hardware novo, uma impressora, você vai querer instalar um software novo, vai colocar, sei lá, um WhatsApp web novo, daqui a pouco ele vai perder ali a sua garantia para funcionar com o Windows 7. Então, tudo aquilo que as pessoas usam normalmente no seu dia a dia, você vai acabar tendo que não usar, porque o seu Windows vai estar antigo. Então, se você estiver com o Windows muito antigo, por exemplo, use o Windows XP hoje, nada mais funciona nele. Você vai ter dificuldade para fazer tudo, inclusive, acho que se você colocar ele no computador novo, não vai funcionar. Então, a melhor dica que você tem a fazer é trocar o seu Windows 7 por qualquer outra versão mais nova do Windows, ou você trocar por um Linux. Aqui na empresa, a gente usa o Ubuntu. O Ubuntu é bem legal, porque ele está sempre atualizando. A gente gosta daquelas versões LTE, porque ele tem mais tempo de garantia. Se eu não me engano, tem quatro anos de garantia. Então, se você baixar o de 2018, você vai até 2022 com a garantia daquele software. E, se caso você queira atualizar, é de graça, porque o Linux é um sistema de código aberto e é gratuito. Então, você pode baixar, pode instalar à vontade, ele vai estar sempre moderno. E você não vai ter dificuldade com essas coisas. Inclusive, o Linux até tem menos vírus do que o Windows. Então, como a maioria das pessoas usa o Windows, a maioria dos vírus é feito para o Windows. Então, se você estiver usando o Linux, você vai ter menos problemas com vulnerabilidades, vírus e tudo aquilo que eu falei anteriormente nesse vídeo aqui. Por último, você pode só atualizar o seu Windows. Primeiro, não coloque o Windows 8. O Windows 8, em breve, ele vai perder também o suporte. Ele é bem ruim, eu não gosto do Windows 8. Você pode passar direto para o Windows 10. Eu também não aconselho você passar do 7 para o 10 do jeito que está. Você, normalmente, vai ter que formatar a máquina e colocar o 10. Eu nunca vi funcionar direito, assim, essa passagem do 7 para o 10. Do 8 para o 10 funciona bem, mas do 7 para o 10 dá um grande problema, às vezes não funciona. Então, eu te aconselho a formatar a máquina, chama um técnico, que é necessário que o técnico faça isso para você, e coloque o Windows 10 original. Não coloque o Windows Pirata porque você vai estar no mesmo problema. O Windows Pirata, ele não atualiza. O Windows Pirata, ele já pode vir com algum tipo de vírus que roube seus cartões, que invada sua privacidade, que mande seus dados para os bandidos. Então, não coloque o Windows Pirata porque você vai estar acabando entrando num outro erro, igual como se estivesse usando o Windows 7 desatualizado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muito mais informação, mais tecnologia atualizada para você. Você pode curtir e compartilhar para mais pessoas ficarem sabendo como se livrar dos problemas de Windows desatualizado. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram para bater um papo mais reto com a gente, e pode, inclusive, tirar suas dúvidas por lá. Se você quiser, também pode deixar um comentário aí na lista de comentários desse vídeo, que a gente também responde por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.